Então, Márcia, eu acredito que para a gente pensar na reforma protestante, vale a pena a gente trazer um pouquinho do contexto daquilo que vai futuramente culminar a reforma protestante. Antes mesmo da reforma, a Europa está vivendo uma grande crise. Você tem, por exemplo, os impérios, Alemanha, França de um lado, você tem, por exemplo, a Peste Negra, que está dizimando mais de um terço da população, as pessoas estão em busca de respostas, a igreja não tem respostas, e aquela indignação começa a surgir diante de uma situação extremamente crítica. É preciso ressaltar que antes da reforma propriamente dita, os pré-reformadores já estavam atuando no sentido de fomentar a chamada reforma protestante. Você tem, por exemplo, na Inglaterra, John Wycliffe. John Wycliffe era um sacerdote, ele era um professor universitário em Oxford, e ele vai, basicamente, fazer um protesto contra a autoridade do Papa, ele vai fazer um protesto quanto às doutrinas do catolicismo, da igreja medieval, no que diz respeito à participação da ceia, à transubstanciação, o pão vira, literalmente, o corpo de Jesus, o vinho vira, literalmente, o sangue de Jesus, ele questiona purgatório, ele questiona a autoridade papal, então esses movimentos pré-reforma já estavam acontecendo. Você vê, por exemplo, que John Huss, logo depois, na Universidade de Praga, na Boêmia, ele, influenciado fortemente por Wycliffe, ele começa a questionar fortemente a autoridade papal. Obviamente, a igreja se vê acuada diante de uma pressão e leva John Huss para a fogueira, na chamada Constituição de Constância, ou Conselho de Constância, ele morre, mas o legado é deixado. Os irmãos da Boêmia continuam interpretando as Escrituras, pregando as Escrituras e proclamando uma mensagem muito diferente. Então, a gente percebe que esse contexto, século XIV, século XV, ele foi fundamental para o grande momento da Reforma Protestante, no século XVI, com Martinho Lutero, que vai enfrentar, basicamente, três grandes crises. A primeira grande crise é a crise da autoridade. Eles estão questionando a autoridade do Papa. O Papa, será que ele realmente é capaz de interpretar as Escrituras, entender a revelação de Deus, ou nós podemos questionar isso? Obviamente, Leão X, como você disse muito bem, começou a construir uma basílica, chamada Basílica de São Pedro, e ele precisava de dinheiro. O que ele faz? Vende as indulgências. Ele começa a vender as indulgências. Quer ir para o céu, tem que comprar. Exatamente. O que era indulgência? Indulgência era um documento, era uma bula papal. Ele começou a dar perdão de pecados para as pessoas. Então, dependendo da quantia do dinheiro, ele dava dez anos de perdão. Ah, sim, um perdão já predatado. Exatamente. Vinte anos de perdão, trinta anos de perdão, cinquenta anos de perdão, até perdão eterno. Ah, sim, que bom. A pessoa poderia, então, pecar, já estava perdoada. Segundo as indulgências, com propósito de levantar fundos para a construção da basílica, sim. Ele envia uma pessoa até a Alemanha, um homem chamado Johannes Stotzel. E ele chega na Alemanha com a venda de indulgências. Na Alemanha, nós temos um bispo agostiniano chamado Martim Lutero, que ensinava teologia. E quando percebe que Stotzel está trabalhando no intuito de levantar dinheiro, com toda essa indignação, com toda essa crise estabelecida na própria Europa, os alemães, por sua vez, se revoltam. Não faz sentido nenhum nós pagarmos para que a construção dessa igreja seja feita em um outro lugar. Aliás, tinha até uma melodia, uma musiquinha, uma paródia que eles cantavam na Alemanha, que diziam assim, Enquanto a moeda cai, uma alma sai do purgatório. Olha só. Então, obviamente, a grande insatisfação da reforma protestante, ela foi uma insatisfação religiosa. E é muito interessante, né, pastor Leonardo, que eu imagino que muitas outras pessoas, muitos outros cristãos, estavam indignados, estavam ansiosos por algo diferente, não estavam conformados. Mas existem sempre aquelas vozes que se levantam, que o próprio Deus usa, né, ao longo de toda a história, para fazer a diferença, para ser a voz daqueles outros que muitas vezes não tinham coragem de enfrentar a autoridade, que não sabiam nem por onde começar. Então, claro, pessoas que já eram, já estavam em evidência por serem professores de universidades, pessoas respeitadas, elas tinham uma certa voz, que influenciaria também alguns outros fiéis, né. Então, Deus usou esses homens que você citou bem, contando aí sobre a pré-reforma, para juntar, depois culminar, com aquela, com o que Martinho Lutero fez. Eu acho que a gente vai saber agora a opinião das pessoas, e depois a gente vai voltar e você vai complementar aí, a partir de Lutero. A gente vai saber a opinião de cristãos, de várias denominações, sobre esse assunto. A gente vai falar também, sobre o que a igreja precisa hoje. Qual a reforma que a igreja precisa hoje. Porque você citou aí algo que o Papa fez, o Papa Leão X fez, mas muitos pastores, líderes evangélicos ou católicos, estão fazendo mais ou menos alguma coisa parecida, né. Sim. Infelizmente. Então, a gente vai ver o que o povo pensa. Vamos lá. Dia 31 de outubro de 1517, foi um marco na história mundial e na religião. Há 499 anos, Martinho Lutero deu início à reforma protestante, que caiu com os ideais antiquados e controladores da igreja católica. Agora, será que a igreja de hoje, depois de tanto tempo, precisa de uma nova reforma? Com certeza, a igreja necessita urgente de reforma. Nós acreditamos que a igreja, no contexto geral, ela precisa retomar a prática do início do ministério. Eu acho que deveria haver uma nova reforma na igreja atual. Ela tem que começar a pensar numa reforma, sim, Tenho certeza que é necessária uma reforma. É, todos os entrevistados acreditam que a igreja atual precisa passar por uma nova reforma. Mas, quais seriam as mudanças necessárias? A reforma é você voltar para os evangelhos, voltar a palavra de Deus pura, clara, verdadeira. Então, se no momento que a igreja começa a perder esse propósito, esse ponto nevrálgico, ela tem que começar a pensar numa reforma, sim, para voltar a falar sobre aquilo que os apóstolos falavam, o que Jesus deixou para nós. Eu acho que a igreja precisa voltar a ser cristocêntrica. Eu acho que as pessoas hoje, elas trabalham muito por si. Elas são afloradas por um ego, pelo egocentrismo, na verdade. E eu tenho percebido que Cristo deixou de ser o centro da igreja. E eu percebo que o evangelho de Jesus, que é uma inclusão, tem se tornado uma exclusão. Então, eu vejo que se pudermos sentar e conversar e procurar uma forma de trazermos esses que estão sendo excluídos para conhecer o amor de Jesus, a graça que nos inclui, seria algo formidável. Então, a reforma atual, eu acho que ela deveria ser voltada à essência do evangelho, de igrejas cristocêntricas, onde o centro é Cristo, onde o centro é a palavra exposta e não a opinião própria dos pastores. E que o púlpito, ele seja realmente tomado pela palavra que é transformadora na sua essência, na sua verdade, para que a igreja como um todo seja doutrinada dessa forma. Que bom, obrigada pela participação de todos vocês. Com certeza são opiniões importantes, né? Cada pessoa tem aí o seu desejo, o seu anseio, a sua maneira de ver como a igreja está hoje. O que a igreja precisa? Na sua opinião, pastor Leonardo, a gente vai fazer um parênteses daqui a pouco, então a gente vai voltar no segundo bloco para que você complemente a reforma aqui, que a gente parou no Lutero, né? Certo. O próximo capítulo. Na sua opinião, o que a igreja precisa mudar ou ser reformada hoje? Então, Márcia, quando a gente para para pensar na reforma, a gente não pode pensar na reforma como um assunto monolítico, distante de qualquer coisa. Apenas histórico, né? Ou apenas histórico, desconexo de outras coisas. Você percebe bem que a reforma protestante, como eu disse, a iniciativa e a indignação parte de um processo de religião. Mas os desdobramentos sociais, políticos, econômicos foram extraordinários. Com certeza. Então, quando a gente pensa em reforma, a gente tem que pensar na reforma, não em algo que aconteceu no século XVI. Eu acredito que a reforma é algo que perpetua e perpetuará pelo resto da nossa vida. Enquanto a gente estiver militando a fé, a gente tem que passar por esse processo de reforma contínua. Então, quando você me pergunta, por exemplo, o que seria uma reforma na igreja hoje, eu acredito que os pilares da reforma do século XVI vão nortear a nossa reflexão para entender o que a igreja precisa. Eram cinco pilares. E com base nos cinco pilares, nós temos como pensar a reforma na igreja hoje. A indignação foi tamanha que Martinho Lutero escreve 95 teses, anexa na porta da Catedral de Wittenberg, chamando para uma discussão. Por causa da indignação em relação à falta de respostas diante daquele contexto. Cinco pilares importantes para a gente pensar e fazer uma avaliação para os nossos dias. A reforma protestante estabeleceu dizendo que necessariamente nós temos que priorizar as escrituras. Então, quando a gente para para pensar nos cinco pilares da reforma protestante, primeiro, escritura, a grande crise da igreja evangélica hoje é uma crise que nasce nos púlpitos. porque hoje o que se percebe é um discurso em nome do evangelho, mas que não é o evangelho. Esse é o grande problema, porque prega-se autoajuda, prega-se relativismo, prega-se prosperidade, pragmatismo, secularismo, psicologismo. Então, prega-se muita coisa em nome do evangelho, mas a palavra de Deus não está sendo anunciada como deve. Então, em nome do evangelho, prega-se tantos outros evangelhos. E estudada, né? Porque eu lembro que eu nasci no lar cristão, a gente sempre estudava muito a Bíblia, escola dominical, em casa, nos cultos domésticos, e hoje em dia as pessoas não estudam a Bíblia, elas não conhecem a Bíblia. Há pouco fundamento, há pouco discipulado, por isso a gente vê tantos escândalos, tantos cristãos, né? A gente vê há pouco tempo, Eduardo Cunha foi preso, e ele é um evangélico, então foi um escândalo. Mas uma coisa é a pessoa de Zeus, a gente não pode julgar o relacionamento que ele tem com Deus, mas outra coisa é a pessoa ser discipulada na palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre o caráter, sobre a mudança que Deus faz no caráter, de quando você se entrega a ele, aquele, Paulo fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, é uma nova vida, e tudo isso realmente é estruturado na palavra. Se não há conhecimento da palavra, não há mudança. Então, isso realmente é fundamental. É verdade, Marcia, você tem toda a razão, porque a maior reforma, ela precisa ser uma reforma do coração. Então, quando a gente pensa em uma reforma para os nossos dias, o que se percebe são igrejas cheias, mas ao mesmo tempo vazias de conhecimento bíblico. Então, as igrejas estão superlotadas, mas não tem transformação, não tem santidade, não tem compromisso, não tem mudança de mente, não tem conduta ética, como você acabou de dizer, não tem conduta moral. Então, é uma situação, assim, bastante dificultosa, e quando a gente olha para o nosso cenário, a reforma, ela se encaixa muitíssimo bem. Veja bem, o Marcio, que nós temos milhões de evangélicos no Brasil. Exatamente. E nós temos milhares de igrejas evangélicas no Brasil. Agora, a grande pergunta que eu faço é o seguinte, o que mudou? Exatamente. Qual a influência, né? Qual a influência? Quando você pensa na política, quando você pensa na economia, quando você pensa, por exemplo, na família, na sociedade, o que mudou? Então, a reforma do coração é algo urgente e emergente para os nossos dias, obviamente, pautada e fundamentada no conhecimento das escrituras. Você citou, né, passou o Leonardo no começo da nossa conversa também, sobre a transformação que foi feita em cadeia, através da reforma. Você disse, claro, foi uma mudança total, política, econômica, financeira, social, em todos os âmbitos. E é isso que a gente não vê acontecendo, como você está citando muito bem. A gente não vê essa mudança acontecer. A igreja está aí com muito número, com um número muito grande, com uma quantidade, mas não com qualidade. É verdade. Porque a igreja naquela época, quer dizer, não era nem a igreja, eram algumas pessoas, que com tanta intimidade, com tanto amor por Jesus, e tamanha sede de fazer o que Deus queria que eles fizessem, de ser fiéis à palavra de Deus, eles fizeram uma diferença eterna. É verdade. Como você bem citou também, uma diferença eterna. Essa reforma, ela perdura para sempre. Até Jesus voltar, nós vamos todas as próximas gerações, vamos celebrar a reforma, vamos pensar sobre ela, vamos refletir sobre ela. Vamos para o segundo pilar, rapidamente, para a gente citar cada um. O segundo pilar é a fé, mas uma fé que não é marcada pela teologia das obras. É uma fé marcada pela iniciativa exclusiva de Deus, que alcança o homem e faz com que o homem possa agora, através das suas obras, glorificar a Deus. Um outro pilar é a graça, essa graça irresistível. Quando você verdadeiramente experimenta essa graça irresistível, é inconcebível viver a graça com uma prática no pecado. Quem verdadeiramente foi alcançado por essa graça irresistível de Deus, fica completamente tocado e ao mesmo tempo constrangido por perceber que não consegue atender como deve atender. E nunca vamos atender. Mas temos o nosso modelo que é Jesus. É nele que precisamos espelhar e é exatamente nele que precisamos buscar. E é o próximo pilar. Isso, o quarto pilar, obviamente, nós temos as Escrituras, nós temos a fé, nós temos a graça e nós temos Cristo. Então, qual é o evangelho, Márcia, que nós estamos pregando hoje? Um evangelho vazio de Cristo. Parece que Jesus, ele não é mais suficiente. Nós precisamos buscar complementos, nós precisamos agregar à nossa fé uma série de outros subterfúgios. O apóstolo Paulo diz, nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. A palavra que ele usa ali no grego, ele é muito interessante, é uma palavra usada para aquela negociação que o camelô faz. Ele negocia em busca de qualquer valor que você proponha. Então, é um evangelho sem Jesus. E um evangelho sem Jesus é um evangelho sem transformação. Exatamente. Não é verdade? Então, nós estamos dando glórias, que seria o quinto pilar, talvez para a igreja, talvez para os líderes, talvez para a denominação, e talvez até para a nossa teologia, e esquecemos de dar glória para Deus. Então, eu penso, Márcia, que o que nós precisamos verdadeiramente é uma reforma de coração, onde a gente possa focar o nosso coração, a nossa mente, na palavra de Deus, e submeter a essa palavra de Deus, e ver no evangelho autêntico, que provoque, acima de tudo, transformação. É como Paulo diz em Romanos 12, nós não podemos nos conformar com a secularização. secularização, é a palavra que ele usa, que foi traduzida por século. Não podemos nos conformar com a secularização. Pelo contrário, o processo de reforma é esse. Nós precisamos, pela renovação da nossa mente, transformar sempre. É verdade. Então, que Deus levante homens, mulheres, pessoas comprometidas com um processo de reforma, mas que tenha, acima de tudo, Márcia, reflexos no coração, e desdobramentos para o nosso povo. Amém. E acho que cada um mesmo, olhar para si, cada um fazer oração de Davi, sonda meu coração, Deus. É verdade. Cada um, porque às vezes a gente fica esperando do líder, não, porque o meu líder, o meu pastor, não. Cada um, a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É claro que nós temos líderes, pessoas que nos inspiram, que através do Espírito de Deus nos conduzem, que nós, né, nós nos submetemos a eles, nós aprendemos com eles, mas cada um de nós tem essa responsabilidade. Verdade. Não é? Verdade. E quando o último pilar é a glória a Deus, o que mais dá a glória a Deus não é eu ficar falando glória a Deus, aleluia, é a minha vida. Verdade. É o meu caráter, é a minha integridade, é o testemunho de falar, você parece com Jesus. Né? Eu estava ministrando essa semana passada, eu falei assim, Puxa vida, eu acho que o meu sonho é que as pessoas falam que falaram com Pedro quando ele negou Jesus. Não adianta você querer fugir, não. Você parece com ele, você fala igual a ele, você tem a cara dele. É verdade. É isso que a gente precisa ansiar e desejar que as pessoas nos confundam com o próprio Deus, que nos confundam com Jesus, com as nossas atitudes. porque as nossas palavras muitas vezes têm sido vazias, né? Não tem causado essa transformação. Eu falo nossa, porque nós temos que trazer a responsabilidade para cada um de nós. A igreja não é a igreja de lá, a igreja somos nós. Não só palavras, mas a vida, né, Márcia? É, principalmente. A gente percebe que hoje, talvez há um tempo atrás, quando a pessoa se projetava e se apresentava como um evangélico ou como um protestante, ele tinha uma aceitabilidade dentro da sociedade grandiosa. Hoje é questionável. É verdade. Se você vai se apresentar como um evangélico ou como um protestante ou como um pastor, seja o que for, né, nós estamos em descrédito por causa da vida. É. Por causa das palavras, sim, mas acima de tudo, por causa da falta de vida. É verdade. Infelizmente, né, infelizmente porque o testemunho negativo, ele marca muito mais. É verdade. E ficou, realmente, ficam essas marcas na vida de tantas pessoas. E muitas pessoas que se afastaram também de Jesus por causa de maus testemunhos. Os bebês que chegam, as pessoas que ainda são os neófitos, aqueles que estão começando, que ainda não têm maturidade para entender certas coisas. Quantos deles estão aí? Quantos desengrejados estão aí? Verdade. Você tocou no ponto importante. Pode ser assunto para um outro programa ainda, né? É verdade, um ponto importante. Pessoas que estão sem igreja, estão assistindo a igreja pela internet, escolhem como um cardápio. Ah, eu vou assistir a pregação do pastor tal. Por quê? Por decepções, por frustrações. Você tem toda a sua. Claro, nós temos que olhar para Jesus, o autor consumador da nossa fé, ele é o nosso alvo, ele é o nosso principal objetivo. Mas Paulo falava assim, olha, você pode me imitar? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, nós temos que ter essa vida para chegar a esse ponto. Já estou aqui dando a palavra, juntamente com o pastor Leonardo, que eu tenho um tempinho de palavra no final. Estou usando esse tempinho para que nós dois aqui encerramos o programa. Para que nós possamos chegar a esse ponto de dizer para as pessoas que nos acompanham, para os nossos filhos em primeiro lugar. Acho que a primeira igreja é a nossa família. É a nossa família, é verdade. Vocês podem ser meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Claro, estamos em obras, não somos perfeitos, como você também já citou, ele é o único perfeito. Mas nós temos que estar sempre nos aperfeiçoando de glória em glória. Porque, gente, esses cinco pilares são maravilhosos, que o pastor Leonardo comentou com a gente. Se nós nos lembrarmos deles e buscarmos de Deus isso, voltar à palavra de Deus, com certeza nós teremos uma reforma no nosso coração que se refletirá na nossa família, na nossa igreja e com certeza na sociedade também. É verdade, você tem toda a razão. Muito obrigada, pastor Leonardo. Foi um prazer enorme poder estar com você, estar com os nossos convidados também. E a palavra final que eu quero deixar é de que quando nós verdadeiramente voltarmos para as escrituras, Câmera 2, por favor. Nós verdadeiramente conseguiremos continuar a reforma. Uma reforma que nasce no coração e alcança o próximo. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.